Bem-vindos ao Goodog Nerd! Galera, a ideia desse vídeo aqui é explicar pra você aí o que é esse novo game da Riot, o Valorant. Como funcionam os combates, além de falar um pouco sobre os personagens, as armas e os mapas. Esse é um vídeo com dicas bem básicas pra quem realmente quer conhecer o game e entender como é que ele funciona, né? Então você aí que tá chegando aqui no canal, já se inscreve aqui pra dar uma força pra gente e deixar um like aqui pra gente saber se a galera quer ver mais vídeos desse tipo aqui no Goodog Nerd. Bom, vamos lá então, né? O Valorant é um novo game da Riot Games, né? Que é o estúdio que desenvolveu o League of Legends, né? Então só por aí já dá pra saber que é um game de um estúdio com bastante experiência no cenário competitivo. E o Valorant é um jogo multiplayer online tático, no estilo FPS, né? Então ele pode ser considerado uma espécie de mistura de CSGO com Overwatch, porque ele mistura aspectos de jogabilidade desses dois games, né? Por um lado a gente escolhe personagens com características diferentes, né? Cada um com mecânicas e habilidades específicas, no que lembra bastante o formato do Overwatch, né? Mas, por outro lado, o sistema de combate e a dinâmica das partidas lembram demais o que a gente tem no CSGO, né? Tá, e como é que funcionam as partidas aqui, né? Até agora a gente tem só um modo de jogo, né? Onde os jogadores se dividem em dois times, cada um com cinco jogadores, né? Um dos times é responsável pelo ataque e precisa plantar uma bomba, né? Que aqui no game é chamada de Spike, em uma das bases do mapa, né? E o time responsável pela defesa tem que impedir o time atacante de plantar a bomba ou desarmar a bomba a tempo, né? E cada rodada termina se um dos times atingir o objetivo dentro do tempo limite de 1 minuto e 40, ou se um time matar todos os jogadores do outro time, né? E no final ganha o time que vencer 13 rodadas primeiro, né? Bom, alguns comentários gerais sobre a gameplay, né? Quando o jogador morre, ele só vai jogar de novo na próxima rodada, a não ser que ele seja revivido pela ult da Sage, que é a personagem healer aqui no game, né? E as rodadas, elas costumam ser bem frenéticas, né? Por causa do tempo limite de 1 minuto e 40. Então, normalmente, rolam tiroteios bem intensos aqui no Valor, né? E ainda assim, muitas vezes, as rodadas nem sempre são definidas pela habilidade na trocação de tiro, já que as habilidades e a combinação das habilidades entre os personagens diferentes tornam o game extremamente tático em alguns momentos, né? Então, vamos lá falar um pouco sobre os personagens que a gente escolhe e que aqui no game eles são chamados de agentes, né? A Riot anunciou que no lançamento a gente vai ter 12 agentes e alguns outros devem ser liberados ao longo do tempo, né? Mas na beta, por enquanto, a gente só pode conferir 10 agentes. Então, eles são aqui a Jet, o Omen, o Phoenix, a Sage, o Sova, a Viper, o Breach, o Cypher, a Raze e o Brimstone. Eu não vou falar aqui nesse vídeo das habilidades de cada um especificamente, mas o que eu acho legal de falar é que, como eu comentei antes, nem sempre os tiroteios são definidos só pela precisão da mira, né? Às vezes, o domínio das habilidades e também a combinação dessas habilidades é que vai fazer toda a diferença, né? Eu já vi várias partidas serem definidas por uma boa combinação da barreira da Sage com a bomba de fumaça da Jet, por exemplo, né? Ou quando o Sova, ele lança a flecha de reconhecimento, que mostra onde é que os inimigos estão, e logo depois ele lança a ult dele, que é um ataque que atravessa a parede. Então, essas combinações de habilidades é que tornam a partida ainda mais interessante e eu acho ainda mais divertida, assim, né? Bom, sobre as habilidades, né? Cada personagem tem quatro habilidades especiais, sendo que são três normais e uma ult. No início de cada rodada, o personagem sempre vai ter uma dessas habilidades normais liberada para ser usada. As outras duas habilidades normais, ele tem que comprar no início da rodada, né? O que a gente vai comentar agora a seguir, né? E a habilidade ult só vai estar liberada depois que o jogador matar um certo número de inimigos ou pegar os orbs espalhados pelo cenário, né? E esses orbs são esferas que ficam ali em hot zones do cenário. Ou seja, né? Eles ficam em áreas de perigo onde pode ter sempre um inimigo mirando, né? E ao pegar um orbe desse, essa barrinha embaixo da ult vai sendo preenchida e quando a barra estiver cheia, o jogador vai poder usar a habilidade ult dele, né? E outro detalhe interessante é que dá para ver no placar quais jogadores que estão com a ult pronta para ser usada, inclusive os jogadores do time inimigo, né? O que é uma informação bem interessante de observar durante a partida, né? Tá, e sobre as armas e o sistema de compras antes de cada rodada, né? Aqui nesse ponto, o Valorant lembra bastante o sistema usado no CSGO, né? Na primeira rodada, cada jogador começa com 800 de grana e o que dá para comprar basicamente é um escudo menor e uma pistola melhorzinha, né? E depois de cada rodada, o jogador ganha um valor em dinheiro, né? E esse valor varia de acordo com alguns fatores, né? Como quantos inimigos ele matou e se ele venceu ou perdeu a rodada anterior, né? E conforme a gente ganha mais dinheiro, na rodada seguinte já dá para comprar um escudo melhor, além de armas melhores e habilidades especiais do personagem, né? E o legal, né? Que se a pessoa está com dinheiro sobrando, ela pode comprar armas para os companheiros do time, já que tem a função pedir arma, né? No começo da rodada. Então dá para ver quais companheiros que estão sem grana e estão precisando de equipamentos, né? Tá, vamos lá conferir então as armas que a gente tem no game até o momento, né? Essas armas, elas têm nomes fictícios aqui, mas no geral elas correspondem a armas reais, né? E dá para ver que aqui as armas são divididas em categorias, né? A gente tem, por exemplo, cinco armas secundárias pequenas ali, estilo pistola, escopeta curta, use e por aí vai, dois fuzis de precisão, duas metralhadoras pesadas e uma faca, né? E assim como em games desse estilo, né? Quando a gente está segurando a faca, a gente se move mais rápido pelo cenário, né? O que varia aqui entre as armas é a cadência de tiro, o poder de dano, né? A capacidade do cartucho e a penetração em paredes, né? Tá, e quanto aos mapas, a gente tem três mapas até agora aqui no Valorant, né? A gente tem o Haven, que tem três locais para plantar a bomba, e o Bind e o Split, que tem dois locais de bomba a cada um desses mapas, né? E a Riot confirmou que vão ser quatro mapas no lançamento, e provavelmente a gente vai ter mais mapas liberados ao longo do tempo, né? E pelo que a gente já viu, os mapas têm algumas características que têm impacto na jogabilidade, né? A gente tem que subir e descer por cordas em alguns trechos, e usar portais também, aqueles portais de teletransporte, né? E no início de cada partida a gente tem uma espécie de barreira mágica, são várias barreiras mágicas que possibilitam uma movimentação inicial de cada equipe, mas só até determinado ponto do mapa, né? Depois de terminar aquele período inicial de compra de armas e habilidades, as barreiras somem, e aí os times podem andar livremente pelo mapa. Tá aí, alguns comentários rápidos aqui sobre as informações do minimapa, né? A gente pode ajustar o tamanho do minimapa, o que eu acho ótimo, né? Até porque eu normalmente curto um minimapa um pouco maior, e ali a gente pode ver informações bem úteis, né? A gente pode ver onde é que estão os jogadores do nosso time, quem que tá segurando o spike, e o que os nossos companheiros estão enxergando, né? Sejam ali os inimigos, os corpos dos inimigos ou dos aliados, o spike caído do time inimigo e por aí vai, né? Bom, sobre o lançamento do game, né? A Riot já confirmou que a gente vai ter uma beta no Brasil a partir do dia 5 de maio de 2020, e o game deve ser lançado pelo meio do ano, né? Mas ainda não tem uma data definida até a gravação desse vídeo, né? No site da Riot tá ali a informação de que o lançamento vai ser no verão dos Estados Unidos, ou seja, nosso inverno aqui no Brasil. Mas também tem a informação que o lançamento é no primeiro semestre de 2020, então talvez seja em algum momento de junho ou no período entre junho e agosto, né? E o game ele tá saindo exclusivamente pra PC nesse momento, né? E a gente ainda não tem informações sobre o lançamento pra outras plataformas, vão ter que esperar, por enquanto só em PC mesmo, né? E quem tiver curioso aí pra saber os requisitos pra rodar o game no PC, a gente deixou essas informações aqui na descrição desse vídeo. E aí, galera, vocês estão curiosos pra jogar o Valorant ou já começaram a jogar há pouco tempo? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês e deixem um like aqui no vídeo pra dar uma força pro nosso canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no Budog Nerd e confere as nossas gameplays de Valorant pra curtir o game aqui com a gente, né? E olha só, se você ainda não conhecia o canal, fica ligado porque a gente sempre traz gameplays dos principais lançamentos de games. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho